Aaaaaah Tá só no mundo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O sol, pra ficar bom a nossa festa do Senhor, pra acabar O seu sorriso, abre as portas no paraíso, vem comigo pra gente dançar Melhorona, sempre é agora o menor lugar, sempre é de você, tá? E a luz do dança é acabar, o juízo sempre é acabar E a nossa luz já vai começar, oh, oh, oh Pai de amor, é o primeiro pra nós E de nada deste mundo, até a nossa voz Quando eu me vá, e eu me vá amar, que eu arrepio toda vez pra gente encontrar Pai de amor, é o que eu quero pra nós E de nada deste mundo, até a nossa voz Céu e mar, e eu me vou amar, que eu arrepio toda vez pra gente encontrar Tudo cá vai passar, mesmo quando o sol chega Pai de amor, é o que eu vou amar, que eu arrepio toda vez pra gente encontrar Pai de amor, que eu arrepio toda vez pra gente encontrar